Já que o assunto pautado é segurança pública, vamos falar um pouco da segurança no que tange aí respeito àquilo que o município tem feito. Na verdade, nós estamos vendo uma quantidade de contratações, os contratos que estão aí de zero, que chegaram de zero, a 8 milhões mês. E será que essas pessoas contratadas, estão todas trabalhando, como que a gente pode falar sobre segurança com isso? Será que não seria um dinheiro para investir realmente aonde mais precisa? É um dinheiro que está saindo da educação e da assistência social. A assistência social, quando ela chega realmente nas crianças e nos adolescentes, ela impede que isso aconteça. Ela impede que o adolescente, a criança, se infiltre no tráfego de drogas, porque ela vai conseguir vislumbrar uma vida além daquilo ali que ela vê no seu cotidiano. E aonde está sendo empregado esse dinheiro? O que estão fazendo com a nossa cidade, ao invés de recuperação, de socialização? Nós não podemos pensar somente no papel da polícia, que é realmente na nossa cidade muito bem feito. Precisamos de pensar sim quanto sociedade e governo. E este governo que não tem feito nada. A secretaria de assistência, onde deveria estar fazendo um trabalho com essas crianças e adolescentes, ela está realmente sendo encharcada com valores absurdos aí, com contratos de pessoas, infelizmente, que estão aí com vagas eleitoreiras e não está vislumbrando essas pessoas na parte mais carente das nossas cidades. Falar de segurança pública é falar da nossa iluminação, que está precária. Postes, luzes apagadas na nossa cidade, isso daí também é segurança pública. Nós temos vários fatores que precisam ser vistos, os contratos que não estão sendo cumpridos para que possa fazer uma segurança mais justa. A guarda municipal, que também trabalha com segurança, ela é totalmente desequipada, não existe equipamento para a guarda municipal. Outro dia que eu falei, amanhã a gente vai dar uma moção de aplausos a dois guardas que impediram o assassinato. Esses dias impediram o assalto, conseguiram pegar um rapaz que estava assaltando no centro da cidade. A nossa luta pela segurança pública, ela tem que ser realmente ampla. E eu quero propor aqui, presidente, junto com a Câmara, uma audiência pública para a gente realmente falar de segurança pública com toda a sociedade. Em 2017, quando eu estava ainda na presidência, a nossa primeira audiência de segurança pública aqui no município, ela trouxe deputados federais, vários deputados federais, ela trouxe para Itaperuna, senadores, todo o corpo militar da nossa região esteve aqui nessa Câmara. Com essa audiência, nós conseguimos trabalhar um pouco mais dentro do governo do Estado, inclusive trouxe para essa cidade a NUAM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, que funciona até hoje dentro da delegacia. Então, funciona. Uma audiência pública para tratarmos todos, enquanto sociedade, governo, para realmente a gente poder falar dos serviços enquanto sociedade e governo. Quero falar aqui hoje também, insistentemente, sobre a beira-campo do bairro Aeroporto. Precisa ser tomado providências. Neste domingo, à tarde, os moradores estavam desesperados porque não podiam ligar os chuveiros das casas, não poderiam ligar as torneiras, não poderiam, não podiam dar descargas porque o esgoto já estava retornando para dentro das suas casas. Isso é um absurdo. Como que se faz e traz um projeto pela Infraero e sem olhar os moradores de 50, 60 anos que estão ali dentro daquele bairro? É impossível você ter um benefício sem olhar quem está ao seu redor. Quantas pessoas vão ser prejudicadas por essa obra? Olha, nós queremos obra sim, ninguém está contra o aeroporto aqui não, que inclusive lutei muito para que isso acontecesse, mas não da forma que está sendo feita. Estão abrindo um muro, levantando um muro, aterrando a parte que é toda de escoamento da rede de esgoto e rede pluvial do bairro. Eles vão submergir o bairro, o aeroporto, um bairro que não tem enchentes. E não é somente o aeroporto, é o aeroporto e o Boa Vista. A rede de esgoto do bairro está toda entupida. Eles estão levantando um muro aonde é a única passagem de escoamento de água e de esgoto. Aonde vai essa água, gente? Domingo não choveu e o bairro estava com toda a parte de esgoto exposta na beira-campo. É uma vergonha. Estamos aqui pedindo, solicitando o projeto para que seja feito realmente um projeto de vazão da água. A cidade não está... Eles não estão olhando, é maravilhoso ter o asfalto. É um asfalto que vem do governo do estado e não é da prefeitura. A parte da prefeitura era limpar as canaletas. É realmente fazer uma rede de esgoto digna. É fazer um trabalho para que o asfalto passe e a população fique feliz. Mas não, não fazem. Fiquem aí querendo adquirir os votos por conta de um asfalto que não é por eles. Então, pelo menos, se vocês estão aí tirando onda de um asfalto que não é de vocês, prefeitura, prefeito Alfredão, faça a sua parte, faça a rede de esgoto, faça a rede pluvial, porque o povo não vai aguentar a primeira chuva que aparecer. Vai inundar. Outra coisa para falar aqui, presidente, para encerrar com o meu tempo. Os caminhões de lixo hoje não puderam passar porque o contrato com a empresa não está sendo quitado. Vários bairros, São Mateus, Caissara, bairro Niterói, sem o caminhão de lixo passar para a coleta. Isso é porque o governo está maravilhoso. O deputado Murilo diz aí na rede social que nunca teve um governo tão bom quanto esse. Está aí também, falta de pagamento da empresa. Estão aqui falando, solicitando os passes aí, lá da... Os passes para o pessoal que precisa da saúde mental, do Cacita, outras da APAI, não tem passes porque não pagam a empresa Santa Lúcia. E vamos fazer esse levantamento. Exame de sangue. Não tem exame de sangue. Eu estou citando exame de sangue fora os outros. Você vai na UBS e não consegue fazer o exame. Esse é o governo perfeito que eles estão fingindo e só os bobos estão acreditando.